Hoje eu tenho uma boa notícia, é possível mudar a microbiota através de alguns cuidados e neste vídeo vou desvendar este mistério. Ainda vou te falar como saber se você está com a microbiota em desequilíbrio e vou te ensinar como fermentar a cebola e transformá-la em um super alimento medicinal. Você tem cebola na sua cozinha? Faça essa receita logo após assistir este vídeo até o final. Super, super fácil! Eu sou Kayoko Takeda e neste canal falo sobre saúde e bem-estar, ensino como fermentar alimentos e torná-los ricos em micro-organismos benéficos, ricos em lactobacillus e bifidobactérias e outras bactérias benéficas para compor a nossa microbiota intestinal. de cerca de 100 trilhões de micro-organismos. Se você não é inscrito neste canal, te convido a se inscrever, ativar as notificações e curtir este vídeo para que o YouTube leve meus vídeos até você. E para um relacionamento maior e apoiar o meu canal, torne-se membro do clube dos canais tocando no botão seja membro logo abaixo do vídeo. Assistindo os meus vídeos, você tem condições de fazer os fermentados, mas se você fica insegura de fermentar alimentos na sua própria cozinha e surgirem algumas dúvidas e inseguranças, não hesite! Faça meu curso online Probióticos para iniciantes Primeiros Passos. Ali você tem aulas muito bem explicadas e qualquer dúvida poderá entrar em contato diretamente comigo. O link está disponível na descrição deste vídeo, por um preço muito em conta. Agora o livro Intestino Livre em 3 Passos está disponível para compra na Amazon e é gratuito para quem é cliente Kindle. Não sofra com prisão de ventre. Estávamos falando de microbiota. O equilíbrio da microbiota intestinal é crucial para sua saúde. Vou citar alguns problemas de saúde que podem ser causados por esse desequilíbrio que chamamos de desbiose. Por exemplo, obesidade, má digestão, constipação, diarreias frequentes, alergias, infecções e viroses frequentes. Inclusive irritabilidade, insônia, desânimo, etc. O que pode desencadear essa desbiose? O estilo de vida moderno, com estresse, vida sedentária, má alimentação, com alto consumo de alimentos hiperprocessados, uso de antibióticos, medicamentos de uso contínuo. Tudo isso pode desequilibrar essa comunidade microbiana, abrindo espaço para problemas de saúde. A boa notícia é que podemos recuperar este equilíbrio. Atenção! A chave está na alimentação e em hábitos saudáveis. Vou falar sobre a alimentação. Priorize alimentos integrais, frutas, legumes, verduras, leguminosas e sementes. Eles são ricos em vitaminas, minerais e fibras que alimentam as bactérias boas do nosso intestino. Modere o consumo de processados e açúcares. Incluir os alimentos probióticos e prebióticos é primordial. Inclua alimentos fermentados como iogurte natural, kefir, chucrute e outros vegetais que eu ensino como fermentar, que contém probióticos, que são os micro-organismos vivos benéficos. E não se esqueça dos prebióticos. Alguns vegetais têm fibras específicas chamadas de prebióticas. Por exemplo, o alho, cebola, banana, chicória, alcachofra e outros, que nutrem essas bactérias boas. Além de cuidar da alimentação, precisamos cultivar hábitos de vida saudáveis. Gerencie o estresse, durma bem, pratique atividade física e evite o uso excessivo de antibióticos. A microbiota saudável fortalece o sistema imunológico, melhora a digestão, aumenta a absorção de nutrientes, ajuda a controlar o peso, protege contra doenças inflamatórias e até melhora a saúde mental. Agora vamos aprender como fermentar a cebola, que já contém fibras prebióticas e torná-la probiótica através da fermentação. Bem, aqui eu estou com 450 gramas de cebolas fatiadas já. Qualquer cebola você pode usar. Essa é uma cebola branca, pode ser também. A cebola roxa fica muito boa e ela tem mais propriedades antioxidantes e fica muito bom. E fica bonito a cor, né, da cebola roxa. Eu vou usar 2% de sal e aqui eu tenho 7 gramas de sal. E ela cheinha assim pesa 7 gramas que é o que eu vou usar para essas 450 gramas de cebola já raladas. É crua, tá? Então já vamos colocar aqui. É muito simples. Como eu já disse, a cebola naturalmente ela já contém fibras prebióticas que são fibras que são interessantes que elas são digeridas lá no intestino grosso pelas nossas bactérias que habitam o intestino colo e fortalece as bactérias e as bactérias produzem. O produto da fermentação delas é importante para nós, para nossa saúde e energia também para nós. E as bactérias benéficas nós precisamos muito ter no nosso organismo. Porque se não, se as maléficas predominarem, aí nós vamos adoecer. Então precisamos alimentar as nossas bactérias. E quando nós fermentamos vamos tornar probióticas. Eu vou massagear um pouco, enquanto isso eu vou continuar falando um pouco mais. É bem fácil. Não vou apertar muito e macerar e deixar desmontada, certo? Só vou misturar bem o sal. A cebola é rica em teor de líquido, né? Então ela, quando colocar um sal, ela vai começar a liberar o líquido dela. Eu vou colocar neste vidro que já está bem higienizado e sequinho. Vou colocar a cebola assim. Eu vou mostrar esta outra que já faz dois dias que eu estou fermentando. Vou com um saquinho plástico aqui com água filtrada. Vou colocar esse aqui. Olha como liberou o líquido. Ainda está ardido. Você pode deixar até que essa ardência passe um pouco. Pode também consumir assim, né? Na salada. Depois de dois dias ela já está fermentando. Olha, a gente vê as bolhas dela. Ela libera bolha quando a gente mexe nela ou inclina. A gente já vê que ela está liberando muitos gases. Gás carbônico, produto da fermentação. Então ele já está probiótico. Ele pode ser usado para adicionar numa salada. Você pode pôr num sanduíche. Pode colocar assim, crua, sem aquecer. Se você aquecer acima de 60 graus, você vai matar as nossas boas bactérias que nos interessam muito. Então sempre usando nas receitas onde você põe cebola. Então você pode usar esta cebola aqui. E pode também comer acompanhando a refeição, arroz, feijão, né? Carne. E também como se fosse um picles, tá certo? Ela é muito saborosa. Aqui eu coloquei em cima porque a cebola ainda não baixou, né? Mas ela vai baixar dentro de duas, três horas. E eu tenho outro saquinho que eu vou fazer também. Este. Para pôr aqui em cima. Nós vamos tirar essas que estão na parede. Vamos colocar para baixo. Para que nenhum fiapo aqui de cebola fique fora do líquido. Porque senão pode, pode mofar. Então agora os próximos dias você vai observar e vai, o melhor, o melhor é cortar essa ponta. Ele vai descer mais. Aí nós vamos fechar, certo? Nos próximos dias você vai observar se o líquido realmente cobriu. Hoje à noite, amanhã você já dá uma olhada. E nos próximos dias, de vez em quando você dá uma verificada, tá? Se está tudo bem. Como está o aspecto dela, tá certo? Coloca o vidro dentro de um vasilhame, de um pires, alguma coisa. Pode usar essa tampa dela mesma, pode fechar, não muito forte. Porque se acontecer de transbordar ela vai sair aqui. Os gases também elas são capazes de sair pela frestinha aqui da tampa, tá certo? Então pode fechar porque é uma fermentação anaeróbia. Não esqueça de colocar a data de hoje, né? Numa etiquetinha, a data, para que você possa saber quantos dias vai estar fermentando. E daí também para você descobrir, vai experimentando o sabor. A partir do terceiro dia, já pode ir experimentando o sabor. Se você quiser usar, já pode. Para você saber também com quantos dias o sabor está mais agradável para você. Então este é um fermentado que deve ter sempre na sua geladeira. Viu só como é fácil fermentar a cebola e torná-la em um super alimento medicinal? É muito mais simples do que você esperava, não é? Diga aí nos comentários de onde você me assiste. Que sintomas e sinais na sua saúde provavelmente sejam causados pela desbiose. E eu quero te incentivar a arregaçar as mangas e tomar uma atitude simples. Fermentar a cebola e depois outros vegetais e começar a jornada de mais cuidados com sua saúde. Por favor curta este vídeo e compartilhe com seus amigos. Salve este vídeo tocando no sinal de mais para você assistir novamente se precisar. Muito obrigada, até o próximo vídeo.